Bruno, Zé Carlos Serrão Zé Carlos foi campeão pelo São Paulo, acho que umas 5 vezes, né Zé? Só isso, só isso Hoje esses caras ganham meio paulista e já vão para a Europa Peraí Eu quero enaltecer aí essa equipe de amputados que tem representado São Paulo, Galindo Essa galera, Zé? Acho que a gente precisa dar uma força para eles Com certeza, é um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo junto com o Romero Um prazer muito grande poder, de uma forma tão simples, participar disso também Obrigado, e esse foi um exemplo para nós Campeão profissional de alto gabarito Super correto, tá? E é isso que a gente deseja de vocês aí E vamos levantar essa equipe aí E viva o São Paulo! Viva o São Paulo! Ah, mulher! Viva o São Paulo, bicho Isso aí